Hoje é a segunda turma do professor Marcos e a primeira. Bem, pessoal, é um auditório do Solado de Belos. Essa casa aqui é uma casa do final do século XIX, que há 11 anos, esse ano, completa com a missão de ser o museu da cidade de Macaé. É um museu pequeno para as nossas concepções de museológica, aquele imaginário que a gente tem, de centros históricos. Mas é uma casa que registra cada dia mais a afeição do cidadão pelas coisas da cidade. Então, quando a gente olha para vocês hoje, particularmente eu, Mônica, Raul, Bruno, Alice, a gente olha para vocês assim, nossa, eu não conheço o universo de vocês. Hoje a gente tem ali umas parceiras, umas amigas, Cíntia, que é uma caense, a gente se conhece, mas a maioria de vocês a gente não conhece. Isso para nós, assim, a gente ganha o dia. Ganha o dia porque vocês estão vindo a um lugar que não é muito costume de vocês. Então, a missão no solar de segunda a domingo, ela está se cumprindo. Em ser um momento, um espaço na cidade onde a gente passa, acha bonito. Todo mundo que vem aqui pela primeira, fala isso. Parece uma caixinha de joia, que casa bonita, mas muitas vezes não se sente à vontade. para entrar nos casos como esse. Esse projeto que o professor Marcos e as meninas estão ocupando com a fotografia, esse ano tem um ano, um ano não, dois anos, que a gente se apropriou da cultura de quintal. Que é o espaço que a gente tinha aqui, eu sou funcionária da casa já tem dez anos, e eu sou a Gisele, hoje convida no grupo. Era um espaço que a gente pegava pelo contrário, enquanto funcionário. E confesso a vocês que a gente colocava a carma pelo mal-estar das cidades que crescem, mas a gente juntos sentou e disse assim, não é lugar de botar carma, é lugar de trazer aquele cidadão que nem que seja, esperar um pouquinho de tempo no centro, nem que seja trazer o velocral da criança, nem que seja ler o jornal, ou reunir uma rapaziada que o Raul tem trago aqui, dos mais velhos. Porque hoje o Raul é responsável por toda a documentação oral, num projeto chamado memória.doc, que vai acervar toda essa perspectiva de uma memória numa sociedade que precisa ser registrada. Daí esse moço ficar com essa máquina, ficar com esse instrumento que vocês dominam tão bem. O Raul hoje é uma das maiores feras que a gente tem no registro do jornalismo, da documentação, mas ele hoje está conosco aqui já há dois anos para dividir essa máxima e essa responsabilidade com a gente. No mais, o César Mello, aquele moço que vocês viram aqui, aquele senhor que está registrado aqui, o proprietário dessa casa, parte por volta dos anos 50, e ele é um grande responsável pela historiografia, pelo registro. Ele herda uma padaria, ele herda um jornal. Então, ele é um comerciante acima do seu tempo, mas ele também é um jornalista. Ele herda o jornal Inseto, uma das grandes publicações do município dos anos 50, e esse fim desse jornal no final dos anos 80. O César Mello deixou um manuscrito, a qual a gente estuda aqui há 10 anos, porque quando essa casa é comprada em 94 pelo poder público, ela está muito maltratada pelo tempo, pelo desgaste. A gente que já passava aqui há 10 anos atrás, há 11 anos atrás, a gente tinha uma senhorinha que era a última filha do César Mello, que era a dona Noêmia, uma exímia costureira que fazia as saias pliçadas da Mataé. Quantas senhoras entram aqui e dizem entrei aqui, vinda pela minha avó, ou para fazer as saias que a gente usou lá nos anos 70, aquelas saias pliçadas. A dona Noêmia era fera em fazer essas saias. A dona Noêmia vende a casa, o poder público a compra, e deixou muitas coisinhas aqui, que eram registro da casa. Por mais que ela fosse uma senhora muito humilde, e já muito castigada pelo tempo, deixou algo, deixou registros, deixou cartas, deixou baús, deixou instrumentos de corte, que ela era costureira. Mas ela deixou as cartas do César Mello. Ano passado, quando a gente comemorou 10 anos do Solar dos Melos, a gente colocou as cartas do Solar dos Melos para fora. A Cláudia Barreto, que é responsável pela curadoria, a Mônica, que é responsável por toda a constituição de imagem, do design e do Solar, facilitou a gente, como historiador, de apontar o que o César Mello tinha dito. E revelou um César Mello apaixonado pela família, um conhecedor da cidade como um todo, amante do mar. E ele dizia que todo Macaense é praeiro, e a gente entende isso muito bem, porque a gente tem um hábito encantador de olhar para o mar. Quantos de nós, no livro de Molinda, leva filho para ver o mar? E ele diz que quem é Macaense é praeiro. E para vocês que vieram com essa grande leva do poder econômico, também se tornaram praeiro, porque Macaense é se apropriar do mar, do cheiro do mar. E ele fala muito disso aqui. No mais do manuscrito dele, ele diz que ele é apaixonado pela mulher dele. E a gente ficou encantado, porque as cartas do César Mello a chamavam de sinhar, a chamavam de minha querida, e a gente ficou apaixonado por ele durante um bom tempo. Porque a gente não sabe mais se os nossos amantes, se os nossos maridos e namorados sabem fazer isso com tanto galanteio como ele fazia com a sua esposa. Ele parte, deixa essa casa, e no manuscrito que fica exposto aqui, que é um livro, ele conta que se algum dia ele partisse, e isso ia acontecer com todos nós, essa casa deveria ser associada a uma ideia de escola, ou uma ideia de hospital. E acho que ela tem tudo pra isso. Mas ele seria muito atencioso, e ficaria muito feliz se essa casa se apropriasse das coisas do poder, das culturas, das memórias, e das coisas que ele tanto amava, que era a paixão pela cidade. Nessa casa ele recebeu o Antônio Álvares Parada, aqui nessa sala, Godofredo Tinoco, que é um papa da historiografia regional aqui em Campos, e ele recebia todo mundo ali no Alpendre. Daí, professor, a gente ter tirado aquela foto ali. Porque todo mundo que passava aqui no Solar dos Melos, parava, e ele recebia ali. Descia, cumprimentava, e depois se despedia. Então, esse ano a gente comemora o décimo primeiro ano do Solar, 90 anos do professor Antônio Álvares Parada, em dezembro, pra quem o conheceu, em 86 ele falece, 5, 86. Deixo uma historiografia muito bela, muito registro, e ficou uma geração um pouco órfã, das coisas que o Antônio Álvares escrevia. A gente está assumindo esse desafio de contar a pós-geração Antônio Álvares Parada, e acho que vocês são mais, assim, uma leva, que a gente acredita que chegando aqui vai dividir conosco essa missão de passar para as próximas gerações, principalmente via designer, via fotografia, vocês vão muito mais longe que a gente. Estou falando que a gente, porque a gente vive da pesquisa, da história, de textos imensos, nessa geração que agora dinamiza e minifica a leitura, né? A gente está com um desafio enorme. Então, a gente está feliz da vida de vocês estarem aqui, porque é vocês que vão codificar a arte, a leitura e a alegria de passear pela cidade com arte. Então, acordar cedo de manhã, a gente está fazendo isso uma vez por mês. A Alice coordena o trabalho junto com o Bruno. Vale a pena. A gente, esse mês, não conseguiu trazer o Forte para vocês por essa dinâmica mesmo que a cidade está vivendo, que o país está vivendo, o Forte se recolheu. Mês que vem, tem um projeto da Fazenda Airis, e aí a gente pode escolher isso juntos. Tem a Atalaia, e tem o Forte que está aberto. O comandante tem sido muito atencioso. O comandante abre aquele cofre lá, aquela riqueza lá, com muita propriedade. Eles fazem questão que a gente passe lá cumprindo as regras dele. Tem que chegar na hora. O ônibus tem que chegar na hora que ele gosta. Estaciona do lado. A gente está ficando afiado. Mas ele deu para nós esse... Alice, tem hora. Porque lá em Santana tem missa. O padre não gosta que a gente chegue assim, com short, com boné. Então, a gente tem que atender, e aquela máxima, né? Vamos se comportar conforme o nosso convidado. Então, o projeto tem dado muito certo, porque a gente tem seguido a risca que os nossos convidados, os nossos parceiros seguem. Então, em Santana pode ser que o padre peça para a gente fazer barulho. Os pessoal aí lá do Solado de Melo fazem barulho danado. E aí, mas eles apresentam um espaço que é o lugar de memória. Para fechar o lugar de memória, nada mais é que uma característica da história de cada espaço que a gente elegeu. Quando a gente chega lá, na Nova Aurora, você vai chegar lá, você vai ver um painel muito parecido com o nosso, que a gente fez aqui. E vai contar a história, porque a gente fez esse projeto com eles. A gente chegou, o pessoal da Nova Aurora, junto com o Elinho, vamos montar aqui um lugar de memória, que é um espaço pequenininho, onde a gente pode contar ali o registro desse espaço. A Câmara é um desafio, mas só da gente chegar lá em cima e ver o encontro do Rio com o Mar e o barulho da pororoca que o César Melo tanto fala nos registros dele, a gente já conta a nossa missão. A gente aqui estuda o César Melo há X tempo. Eu sou uma estudiosa, a Liz também. Quando eu cheguei lá, eu fui à Câmara, eu sou uma caense, como uma grande parte de vocês aqui, e sou estudiosa dos manuscritos do César Melo. Ele fala do roubo da pororoca como a propriedade. Eu falei, é possível que... E quando a gente abriu a casa e olha para o mar e vê os tons pastéis que vocês dominam para a chuchu dos barcos, e a gente fala, olha tão pouco a cor do barco, os tons pastéis que os barcos têm agora, nessas primeiras horas, e quando a gente olha assim, rapaz, isso aqui é o roubo da pororoca do César Melo. Ele é encantado. Ele diz que não... Você ouve, mas não escuta. Que é o poder que vocês têm, sentir o cheiro, sentir coisas que vocês têm. A gente também tem, mas vocês chegam mais rápido. Eu sempre acredito que a imagem, ela vai antes. Então é isso, explorem os tons pastéis da fotografia, os barcos, ali tem som, ali tem forma, ali tem lustre, mas é um lugar que a gente ainda precisa chegar com mais afeito. Porque você ainda vai perguntar, e essa escada quem fez? Esse lustre é do tempo? Não. Ela ainda tem muita descaracterização. Mas a Câmara tem sido muito atenciosa da gente chegar lá e fazer ali um lugar de memória.